Você conhece a tecnologia da biometria? Através dela, o eleitor é identificado pelas impressões digitais. Neste segundo bloco do Repórter Justiça, nós vamos mostrar os detalhes desta tecnologia que tornou as eleições ainda mais seguras. Chegar na sessão de votação, dar o nome, pegar uma cédula de papel e marcar o voto. Coisa do passado, quando as urnas de votação ainda eram de lona no Brasil. A identificação do eleitor se dava com referência no nome e assinatura dele diante do mesário. Com a modernidade, o eleitor tem que estar ainda mais presente. Além da documentação, passa pela verificação das digitais. É o sistema biométrico. Tudo começou com o recadastramento dos eleitores, que fazem parte do processo. Até 2018, a Justiça Eleitoral espera recadastrar os 141 milhões de eleitores brasileiros, o que deve aumentar ainda mais a segurança nas eleições. É chamado Kit de Identificação do Eleitor. É um equipamento com o objetivo de colher os dados biométricos, as digitais e as fotos. E são compostos basicamente de um notebook, um scanner para a leitura das digitais, uma máquina fotográfica, um flash, essa máquina fotográfica controlada por via de software para fazer os ajustes necessários da fotografia. E um estúdio, que é uma cadeira com espaldar, cuja espaldar já é a própria tela antirreflexiva que permite ali se tirar uma foto dentro dos padrões exigidos para a identificação facial. No sistema biométrico, o eleitor tem a fotografia e as impressões digitais lançadas em um cadastro, o que impede que uma pessoa vote no lugar de outra. A informação é conferida pelo equipamento, antes do eleitor se dirigir à urna para votar. O cadastro eleitoral, apesar de ter sido um grande avanço na questão de identificar o eleitor, ele ainda tinha algumas fragilidades. Por exemplo, um eleitor poderia procurar um registro civil, dizer-se falsamente não registrado, apresentar um nome falso e obter uma certidão de nascimento falsa também. E com essa certidão se inscrever eleitor mais de uma vez, uma, duas, várias vezes. Agora há um dado biométrico, uma coisa que é individual, no caso a impressão digital, para identificar que aquele eleitor alistado é efetivamente aquele que comparece para votar. A identificação do eleitor pela biometria se deu no Brasil pela primeira vez em 2008, em três cidades dos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e de Rondônia. Nas eleições gerais de 2010, mais de um milhão de eleitores foram identificados biometricamente, em 60 cidades de 23 estados. A evolução continuou e nas eleições municipais de 2012, a biometria chegou a 299 municípios, de 23 estados. Mais de 8 milhões de eleitores foram identificados pelo sistema biométrico. Nas eleições gerais de 2014, a biometria alcançou mais de 23 milhões de eleitores brasileiros, e não para de avançar. Tudo para que o desejo do eleitor seja soberano. Apesar de ocupar o maior e mais importante cargo político no país, a figura feminina no poder muitas vezes não é reconhecida. Elas ainda são minoria na política. Menos de 9% dos parlamentares eleitos para o Congresso Nacional são mulheres. A estatística é praticamente a mesma Brasil afora nas prefeituras e câmaras municipais. Se fizermos um levantamento quanto às prefeituras, vamos notar que menos de 10% das prefeituras são dirigidas por mulheres. Nas câmaras de vereadores, essa percentagem sobe um pouco, mas não ultrapassa os 12%. A senadora que está à frente da Procuradoria da Mulher no Senado lembrou um dado importante. As mulheres são mais de 40% da força de trabalho ativa no Brasil, do eleitorado e da população. É muito comum nós vermos as mulheres subirem às tribunas ou as mulheres irem aos palanques, às praças e falar da sua luta. Falar da sua luta contra a discriminação é muito comum. O que não é comum é ver os homens falar dessa luta, é ver os homens dizer da importância das mulheres estarem mais presentes nos espaços de poder. Foi-se o tempo em que a mulher era dada apenas a tarefa do cuidado da família, do cuidado do marido, do cuidado dos filhos. E a participação da mulher na política é prevista em lei. Desde 1997, existe a reserva de 30% das vagas de cada partido ou coligação para mulheres. Isso significa que os partidos e coligações devem respeitar essa proporção mínima. Em 2009, mais um avanço. Com a sanção da Lei 12.034, ficou estabelecida a proporção mínima para um dos sexos de pelo menos 30%. Outro componente importante das eleições são os jovens. Aos 16 anos, eles já podem votar. O André lembra que antes mesmo de ser obrigado, já comparecia às urnas. Gosta do assunto desde a adolescência. É atuante na política do Distrito Federal. Ele desabafa. Ser bem visto na política hoje é tarefa difícil. A gente tem hoje uma ideia de que a política foi feita para perpetuar bandidos, perpetuar ladrões. E aí você, inclusive, estigmatiza o bom cidadão que quer se envolver com política. Ou você chama eles logo de cara de malandro, ou você chama eles de maluco. Então, quando você tem muitas pessoas que vão querer mudar esse cenário, você vai ter menos pessoas chamando de maluco ou de malandro, e vai constranger menos com que essas mudanças possam ser feitas um dia. Música Assunto que não interessa a todos, mas deveria. A política e as eleições definem os rumos das cidades e de todo o país. Música